Ex-Presidente da República, a questão relacionada ao Presidente da República na declaração de bolos de atenção para o partido do CNRT até o teto de dia que o quadro era antes de apresentar a lista membro-governo do Chefe de Estado. Também, o Ramos Orta, o seu colega São Fon, liderando o partido do CNRT, até o MNB e a experiência do competente, mas foi apresentar a lista membro-governo do Presidente da República. Ramos Orta, o Lerirak Neba, jornalista Sira e assalou o Ministério da Solidariedade Social no Inclusão, Caicol e Diliterra Sané. O Presidente, eu venho ao, em Alcimjanó, mando o primeiro-ministro indigitado, o Senado Lula, estudo a formação do governo, e alguns partidos de a coligação, para apresentar a membro-governo competente e estudos e a experiência, lá nos dudo, impõe a repressão para o Bolsonaro, e tal, e na vaga, e tal, e na vaga, o Lidio de Grã. Portanto, nem o presidente, nem a preocupação do Bolsonaro, é a preocupação do governo e da qualidade. Muitas coisas, não sei o que é o presidente, mas o Bolsonaro é preparado. A colega Sanfong nebe lidera o seu partido CNRT, assinou na acta a colega Sanfong e o sábado loram do anuluro recindo a fula, colega Sanfong, composto o seu partido CNRT, junto, PD, PUDD, UDT, no frente mudança. Gasparina de Souza, Ferdi Soares, ZMN.